Cara, ele falou que a Terra é plana, tá ligado? Não tem como ser mais fora da casinha, que isso é porra! A Terra, na verdade, não é plano, né? É louco. Ela é louca. A gente mora dentro da Terra. Não, é sério, é sério. Por que você acha que, por exemplo, você não pode entrar lá no... Não, 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 não. Ué, é porque eu nunca tentei, não é? É, ué. Não, não pode. O que eu vou fazer lá? Ninguém pode entrar lá, por quê? Porque lá tem entrada da Terra louca. Tem vídeo, tem vídeo. Por isso que os mamutes aparecem direto, aparece mamute, que é o quê? Lá na Terra louca, quando começa a falar. Pô, a gente tá cheirando, né? A gente tá cheirando que aparece mamute. Aparece mamute direto. Aparece o quê? Aonde? Eu não vi nenhum. Que isso, pô? Procura aí no Google. Procura aí, mamute, só apareceu. Andai, viu? Tu sabe que é, porque a gravidade, ela existe, é porque a Terra não é louca. Mas aí tem um só doendo na Terra, né, pô? Tem um só doendo na Terra. Tem uma magma, né? Tem um magma, tem um núcleo. Então ela não é louca, então ela é preenchida por algo. É, é, tem um só doendo e aí depois é como se fosse um bombom daquele recheado, né? Ah, faz sentido, tem um espaço entre o núcleo e a crosta. Sim, sim. Ah, ah, tá, vai. Tem um filme que os caras vão lá por cima. Já, já, só, tá, bota, ué. E aí eles entram, que tem uma parte que tem um diamante pica, tá ligado? Tá ligado. Obrigado.